Salve Maria, amados irmãos, que alegria, estamos juntos começando a nossa novena, Maria Passa na Frente. Eu desejo que o seu dia seja abençoado, coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Com esse momento tão abençoado em que nos reunimos todos os dias, nós saudamos você, queremos que você sinta-se também acolhido e hoje é o oitavo dia do nosso ciclo novenário. Eu te convido a assistir comigo agora uma das histórias que recebemos. Veja só. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2020, meu pai teve um grave problema de saúde. Ele que sempre foi muito saudável, nunca adoecia, de repente começou a ter uma infecção intestinal gravíssima que não melhorava com nada. Precisou internar, precisou ficar em UTI, teve a iminência de uma cirurgia, que graças a Deus não foi necessária. E durante esse período todo, ficamos, intensificamos nossas orações, assistindo toda a programação da Rede Vida. Todos os dias eu estava lá na UTI com ele, rezávamos juntos, passava água benta no seu abdômen e por intermédio, por intercessão de Nossa Senhora, que eu sou muito devota de Nossa Senhora e sempre rezo a oração Nossa Senhora Passa na Frente e a programação, a novena da Nossa Senhora Passa na Frente na Rede Vida, que assistimos todos os dias. Graças a Deus ele foi se recuperando dia a dia e na véspera do Natal, dia 24, ele teve alta. Só tenho a louvar e agradecer a Deus pela saúde do meu pai e rezar e pedir a Deus que abençoe cada vez mais a Rede Vida com esses programas de evangelização maravilhosos que têm transformado nossas vidas. Um grande abraço e fiquem com Deus. O tema de hoje, aliás, eu parabenizo a produção pela escolha do tema, oração pelo perdão. O perdão cura, o perdão é um remédio. Nosso Senhor no Evangelho fala diversas vezes do perdão. No Pai Nosso, o perdão é condição essencial para sermos perdoados pelo Pai. Se quisermos sermos perdoados por Deus, devemos perdoar os nossos irmãos. E é importante, não se fala muito, mas é importante também nos perdoarmos. Precisamos também nos perdoar. Vamos pedir que Nossa Senhora, que soube perdoar também até aqueles que fizeram mal para ela, que fizeram mal para Jesus, interceda por nós. Pegamos na mão de Nossa Senhora, aqui simbolizada, e começamos pedindo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente dos meus afetos. Maria, passa à frente dos meus amigos e dos meus inimigos. Maria, passa à frente da minha afetividade. Maria, passa à frente de quem eu amo. Maria, passa à frente dos meus relacionamentos. Maria, passa à frente da maneira como lido com as pessoas, os fatos e os acontecimentos. Maria, passa à frente para que nossas conversas e tarefas sejam sempre conduzidas pelos santos anjos. Maria, passa à frente das nossas brincadeiras e trabalhos, lazeres e decisões. Maria, passa à frente para que eu ande sempre no caminho da santidade, da pureza e da verdade. Maria, passa à frente para que eu prossiga com misericórdia e mansidão. Maria, passa à frente para que eu não dê atenção às brigas e fofocas. Maria, passa à frente daqueles que me magoaram, traíram e trapacearam. Maria, passa à frente daqueles que falam algo sobre mim. Maria, passa à frente daqueles que pensam algo sobre mim. Maria, passa à frente para que o olhar arrogante não me veja. Maria, passa à frente para que a língua do mal não me fira. Maria, passa à frente para que a mão malvada não me toque. Maria, passa à frente para que eu não seja causa de queda para ninguém. Maria passa à frente, para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus uno e trino E agora vamos rezar assim a oração poderosa de Maria passa na frente Maria passa na frente Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões, abrindo casas e corações A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance, tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também a porteira Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém E agora, amados irmãos, vamos ouvir atentamente o Santo Evangelho de hoje O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento Para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar Em verdade eu vos digo Ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada Felizes serão, se assim os encontrar Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos, estamos falando de escatologia O que é escatologia? É o estudo sobre o fim A escatologia pode acontecer de duas formas O ser humano encontra Jesus Tem o seu encontro final com o Senhor Através da morte natural Ou a escatologia do mundo Através da parousia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo Seja estando vivo nesse mundo pela volta gloriosa de nosso Senhor Ou pela morte natural Nós seremos julgados E para aqueles que têm muito medo da morte em demasia A morte, por outro lado, para aqueles que se confiam à misericórdia de Deus É o final do período de provação Para aqueles que confiam plenamente em Deus Sabem que a morte é o meio pelo qual terminam as provações desta vida E começam as recompensas É o período pelo qual o cristão vai se encontrar com o Senhor definitivamente Por exemplo, os grandes mártires O próprio Jesus Pai, em tuas mãos, entrega o meu espírito Não estava ali achando que a morte era o pior Ao contrário A morte era a libertação Da mesma forma, nós, amados irmãos, devemos vigiar Não sabemos qual dia ou a hora em que nos encontraremos com o Senhor Seja por causa de uma morte natural Ou por ocasião de sua segunda vinda Sua volta gloriosa Estejamos preparados Vigilantes Atentos Porque o Senhor virá E nós prestaremos contas do que fizemos da nossa vida a Ele um dia Amém A intenção é sua Depois deste momento especial em que refletimos sobre o Evangelho Eu quero partilhar com todos vocês Três intenções que foram enviadas através do site Pelavida.redevida.com.br E no nosso WhatsApp 1191-392-07 Escreva lá sua intenção também Primeira intenção que aparece na tela Maria José Lobato Monteiro De Vigia no Pará Sua bênção Padre Lúcio Deus abençoe O amor de Deus está acima de tudo Quando amamos o próximo e a si mesmo Maria, passa na frente de nossas dificuldades Amém Maria José Faço também uma oração por você E que Deus te abençoe Segunda intenção Cleiton Aparecido Alves da Rocha De Itaperri, São Paulo Peço oração pela minha saúde física, espiritual e mental Peço também pela minha família Vamos rezar Cleiton com todo carinho E a terceira intenção Que aparece é de Rogério Tadeu Martins De Ibaté, São Paulo Através da Novena Maria Passa na Frente Eu peço pela saúde do meu filho Marcos Vinícius Martins De 12 anos Que se curou de um tumor na cabeça Que Nossa Senhora interceda junto a Jesus Concedendo ao meu filho muita saúde Muitos anos de vida E que a doença nunca mais volte Amém Rogério, você deu um testemunho aqui Partilhou algo muito bonito Glória a Deus Vamos rezar para que realmente essa doença não volte E que as pessoas que também precisam dessa graça Uma graça parecida Seja alcançada Obrigado Senhor por essa graça E obrigado por compartilhar essa história bonita Vamos rezar agora juntos Amados irmãos Uns pelos outros Começaremos entoando o cântico que Maria entoou O Magnificat Depois ofereceremos uma Ave Maria Ou seja, uma Rosa de Amor à Nossa Senhora E um Glória à Santíssima Trindade Rezemos como Maria rezou A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Rezemos esta Ave Maria Esta rosa de amor A Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E chegou o momento de recebermos a bênção Peçamos que o Senhor olhe com misericórdia para nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da sempre amorosa e gloriosa Virgem Maria Desça sobre você e a sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos Recebemos milhares de mensagens Cartas e e-mails Todos os dias E muitas delas são de testemunhos de pessoas Que estão ou estiveram internadas em hospitais E sua companhia, sua força e sua fé São frutos da Rede Vida Brotam da Rede Vida Dia e noite As TVs estão sintonizadas no canal da família Acompanhando nossa programação Rezando com a gente Assistindo as santas missas Os santos terços As nossas novenas Neste momento eu sei, por exemplo Que muitas pessoas estão me acompanhando Rezando comigo direto do hospital Outras de asilos Outras pessoas dos seus lares Com nossa corrente de oração Esta é a importância da Rede Vida É por isso que eu convido você Para nos ajudar Para contribuir Fazer parte do nosso grupo dos Filhos de Maria Ajudando o projeto Juntos Pela Vida É muito simples Ligue agora mesmo para 11 4200 8080 Ou acesse o site Pelavida.redevida.com.br Para conhecer outras formas De fazer a sua doação E eu aproveito Para agradecer pessoalmente Três novos filhos de Maria Que se tornaram benfeitores Através da novena Maria Passa na Frente Flores Bela Contarato Rigote De Vilena Rondônia Maria Aparecida Fonseca Silva De Boa Esperança Minas Gerais E Maria do Socorro Silva Oliveira De Parnaíba Piauí Deus abençoe E convido todo o Brasil Participe do grupo Dos Filhos de Maria E do Padre Lúcio Sesquim No Telegram É um grupo exclusivo Em que eu envio mensagens Vídeos E informações Todos os dias Basta apontar a câmera Do seu celular Para o QR Code Que está na tela Ou se você preferir Pode ligar para 11 4200 8080 Assim amados irmãos Concluímos agora Nossa novena Maria Passa na Frente de hoje Vamos rezar juntos Sua Graça de Deus O Santo Terço Às 6 da tarde Amanhã teremos nosso encontro sagrado Aqui na Rede Vida Às 8h05 da manhã Se Deus quiser Mande suas intenções Através dos endereços Que estão aparecendo Você escolhe Pelo site Ou pelo nosso WhatsApp No próximo programa Rezaremos pela sua vida E será um prazer ter você Nas nossas mídias sociais Nos siga Padre Lúcio Sesquim E Rede Vida Deus te abençoe Salve Maria Tchau 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 Tchau